Os alunos estão tomando conta da sala de aula e não tem o mínimo respeito com o professor. É o que aconteceu aí na cidade de Simões Filho. Joga na janela da pedrada que eu quero ver! Oi! Vem Fedorito! É o Pet! Bora, boss! Sai logo! Bora, desgraça! Pega! Pega! Rapaz, você... Você é de banco, o professor te empurra, velho. O país faz miséria, velho. Rapaz, eu... Foi! Socado! Esses garotos, inclusive, ficam fazendo chacota ali, dando risada. É muito engraçado. Falta de surra! Olha só, Laurinho, se eu fosse pai de um desses cidadãos aí, estavam linhados, amigo. Pode ter certeza. Ia descer o sarrafo. Tem gente aí que diz assim... Ah, não, mas não pode bater em criança. Quando chega num nível deste aí, amigo, é castigo e cacetada. Não tem conversa. Tá? Essa é a minha opinião. Se você quer expressar a sua opinião, você monta um programa e expressa a sua. A minha é essa. Tem gente que diz assim... Não, um jornalista, ele não pode expressar a sua opinião. Sua cara! Eu expresso a opinião que eu quiser porque o programa é meu, amigo. É pedreira! E eu acho isso um absurdo ao peru. Sempre tem que ter um peru. Quanto barulhinho do peru! Sempre tem que ter um peru pra defender a gente. Mas é realmente, falando sério, agora é uma situação realmente entristecedora. A gente vê alunos tratando o professor dessa forma. Eu quero ver o que vai acontecer com esses alunos. Olha, eu gostaria de conhecer os pais desses alunos aí. É uma escola particular. Meu Deus! Porque às vezes muita gente fala, não, mas uma escola pública, isso é normal. Que não é! Não tem nada de normal nisso. Pode ser até comum. Mas normal não é. E é ridículo uma situação como essa. Ridículo! É necessário que os pais tomem uma providência pra que isso seja resolvido e o professor não seja mais humilhado dessa forma. O que nós vimos aí é uma situação que não deveria acontecer jamais! Jamais!